Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Está de volta com mais um vídeo no canal e hoje eu vou fazer um replante de duas plantinhas que eu tenho aqui, tá? Eu fui na rua, comprei dois caqueiros e eu vou fazer o replante dessas plantinhas para esses caqueiros novos para ficar um bom tempo ali se não está mexendo com elas. E eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo, então se vocês gostam desse tipo de conteúdo já deixa o like para saber que vocês realmente estão gostando de trazer mais vídeos assim para o canal. Quem não é inscrito aqui se inscreve e compartilha o vídeo. E para quem não me conhece, eu sou a Ju Silva do canal JuPlantas e sejam todos bem-vindos aqui. Agora vamos ver os caqueirinhos que eu comprei. A gente também comprei o argila expandida, tá? Não comprei terra, nem comprei substrato que eu tenho um pouquinho aqui em casa. Eu vou fazer uma misturinha básica e vou estar fazendo esse replante aqui com vocês. Então vamos lá ver os meus caqueirinhos. Que plantinhas são essas? Os caqueirinhos, gente, que eu comprei foram esses dois. Olha só. Nesse caqueirinho aqui eu paguei R$4,60. Tá? Ainda vou fazer furinho que eu acabei de comprar. Comprei esse daqui, gente, que foi mais carinho R$9,00, mas ele é diferente. Olha só que tão lindinho que ele é, tá? Faz até dó fazer furinho, mas eu vou fazer um furinho para colocar outra plantinha aqui, tá? Eu poderia colocar ele em um caqueirinho e botar o caqueiro dentro aqui, mas eu vou usar ele, né, direto. Vou plantar ele aqui mesmo, a plantinha, vou botar ele aqui. Então vou fazer uns furinhos também aqui nesse vaso. E como eu falei, eu comprei essa argila daqui. A argila expandida que eu estou colocando no fundinho do vaso para fazer a drenagem da água, tá? E as plantinhas que eu vou estar colocando vai ser esse daqui, esse lírio. Porque, olha só, gente, já está bem apertadinho aqui nesse vasinho, bem pequenininho. Então eu vou colocar ela aqui, tá? Para ela ficar com mais espaço, desenvolver mais. E ficar aqui por um bom tempo, né? Se eu precisar estar mudando, porque esse caqueirinho aqui, ele é bem espaçoso. E a outra é essa daqui, tá? Eu vou colocar essa plantinha aqui nesse vasinho também. Então são essas as plantinhas que eu vou estar colocando nos vasos. E eu vou fazer a misturinha. Eu vou furar os vasinhos, tá, gente? Eu vou fazer a misturinha com a terra e venho já aqui com vocês fazendo já o replante delas aqui nos vasinhos. Ah, gente, eu não falei. O preço da argila expandida foi R$ 6,00, tá? Só para vocês terem uma noção do preço. Pelo menos aqui, né, eu estou comprando a R$ 6,00. É 500 gramas de argila expandida. Agora eu vou lá fazer os furinhos, como eu falei, e volto já já aqui com vocês. Bom, gente, já fiz os furinhos no caqueiro, tá? Olha só. A terra já está bem misturadinha, está bem soltinha, tá? Aqui tem substrato, tem terra, tem adubo. E agora eu vou estar colocando a minha argila expandida no fundo dos vasinhos e vou estar fazendo, né, esse plantio aqui. Olha só a argila. Olha só. Fiz uma caminha lá no fundo do vaso. A outra também já está feita a caminha. Vou colocar só mais um pouquinho nesse daqui. Agora eu vou estar colocando a terra. e isso quer que eu vá vamos lá lá no fundo do vaso. These R$ 1,00. E aí? Olha só. E aí? E aí? E aí? E aí? Agora eu vou fazer um buraquinho aqui E vou estar colocando Esse meu lírio aqui, tá gente? Eu vou apertar um pouco o vaso Eu vou estar fazendo Isso pra folgar um pouco ele aqui E depois é só virar E tentar puxar Olha só como ele está Tá? Bem enraizado Eu não vou mexer aqui Pra tirar nada de raiz Só vou colocar ele aqui dentro E vou completar com mais terra Ao redor E olha só gente Esse já está plantadinho Depois eu vou colocar só um pouquinho de água E pronto Já está feito o replante dele aqui nesse vasinho Bem maior Tá? E ela vai se desenvolver mais ainda Aqui nesse lindo vaso Tá? Agora eu vou botar a outra Aqui Da mesma forma Eu vou fazer um buraquinho Vou estar apertando ela E vou estar botando ela aqui Agora eu vou completar Com mais terra Essa daqui Estava com Menos raiz Do que a outra Essa daqui é mais Recente Mas ela estava Pegadinha E pronto E pronto gente Ficou assim Já está no seu Novo vasinho Tá? Vou dar uma regadinha Só E pronto Está muito fácil Muito simples Aqui eu não vou mexer mais Por um bom tempo Vou deixar ela aqui Se desenvolvendo E depois eu vou mostrando Para vocês o resultado Tá? 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 E assim gente Ficou O replante Das minhas Lindas plantas Aqui ficou O meu lírio Olha só Lavei as folhinhas Botei um pouquinho De água Tão cedo Eu não vou mexer nele Vai se desenvolver muito Bem aqui nesse vasinho E aqui está o anturinho Tá gente? Estou vendo um vasinho Muito bonitinho Já pronto Para colocar em qualquer lugar Bem Arrumado mesmo E ele também está aqui Por um bom tempo Eu não vou mexer mais nele Tá? Eu vou só esperar O desenvolvimento Deles E eu vou estar trazendo Aqui para vocês Tá? Então ficou assim As minhas São as plantinhas Não caqueirinho novos Na verdade Minhas plantinhas não são novas Mas os caqueirinhos são E eu quis trazer isso aqui Para vocês Eu espero muito Vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E até o próximo Tchau